Esse nosso podcast é assim, ó, Metrópolis, Bolsonaro passou comando da rachadinha para Flávio Bolsonaro, Guilherme Amado, cara, o Guilherme Amado, pelo amor de Deus, alguém sai de casa agora e dá um beijo na boca do Guilherme Amado, porque esse cara faz tudo por esse país, incrível. Parabéns, Guilherme Amado, que trabalho que tu tá fazendo em nome da democracia desse país. Luciana Valente, beijo Luciana, oi, já devo ter te dado oi, né, na verdade, tô um pouco perdido, desculpa. Aqui, ó, Bolsonaro passou comando da rachadinha para Flávio e Carlos após descobrir traição de Ana Cristina, diz ex-empregado. Segundo Marcelo Luiz, Bolsonaro fez o seguinte, ai, que história maravilhosa, Bolsonaro divorciou, se divorciou depois que descobriu que a Ana Cristina traia com um bombeiro que fazia escolta da família no Rio de Janeiro, meu Deus, como diria, eu quero, gente, eu preciso, obrigado, Ant-Man, muito obrigado por ter mandado um super sticker de três reais, esses teus três reais vai ir para eu comprar uma mesa que eu vou colocar sons e eu quero a voz do Gil do Vigor. Então, cada vez que tiver uma notícia dessa, vai ser alarratinho, eu vou colocar o seguinte, segundo Marcelo Luiz, Bolsonaro se divorciou ao descobrir que Ana Cristina o traia com um bombeiro que fazia uma escolta da família no Rio. Brasil, eu quero o grito do Gil do Vigor no final, eu quero apertar um botão e vai dar Brasil, tá? Então, obrigado aí, Ant-Man, tá ajudando a alimentar esse projeto aí de vinhetas durante a live, tá? Que eu vou fazer um podcast agora de notícia, mas também não muito rígido, não falando muito sério, a gente vai conversando e vai tocando e aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai fixar esse horário de manhã, das 10h ao meio-dia, para tomar o horário do Morning Show ao vivo. Não vou mais deixar o Morning Show ao vivo falando de notícia sozinho. E aí, conforme for arrecadando dinheiro, a gente vai fazer o Morning Show da esquerda. E é isso, esse é o plano agora, tá, galera? Não dá para o Morning Show ficar sozinho ao vivo falando a merda que eles estão falando. Vamos para a fofoca. Será que eu consigo aumentar? Tá pequeno aí para vocês a notícia? Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, eu acho que toda a arrecadação dessa live deveria ir direto para o Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, que apesar de participar da rachadinha, né, tá ajudando o país a ir para frente. Ó, vou colocar um cafezão aqui agora para nós continuar, né? Deu 10h41, então, renovando o café, pegue o café aí você também. E vamos para a notícia do Marcelo Luiz Nogueira dos Santos. Música tensa. Produção, uma música tensa. Obrigado. O ex-empregado que denunciou à coluna uma série de supostos crimes cometidos pela família Bolsonaro afirma que o presidente Jair Bolsonaro decidiu transferir para Flávio e Carlos Bolsonaro o comando do suposto esquema de corrupção nos gabinetes de ambos após descobrir que era traído por sua então mulher. Desculpa, gente. Primeiro que traição é sempre muito engraçado quando é com os outros. Muito mais engraçado quando não é você a pessoa que levou o chifre, quando é você que colocou. Mas chifre na família Bolsonaro é sempre bom demais. Grande abraço aí para... Qual que é o nome dela? Qual que era o nome da ex-mulher? A Ana Cristina. Ana Cristina, foca em mim. Eu vou colocar uma outra câmera que vai ser tipo um zoom na minha cara. Eu vou colocar agora. Ana Cristina, um grande abraço aí para você que traiu Jair Bolsonaro. Ana Cristina, beijo nesse teu coração incrível. Que coração gigante que tu tem. Que você fez parte dessa família e você conseguiu fazer o que todo o país gostaria de fazer em algum momento. Que é fuder com o Bolsonaro de alguma maneira. Meter um chifrão no Bolsonaro com o bombeiro. Fazer a segurança da galera. Muito bom. Cara, parabéns Ana Cristina. Olha, ô Ana Cristina. Fosse juiz do teu caso das rachadinhas eu já te perdoava. Eu acho que já pagou. Sabe? Tá liberado. Vai viver tua vida, mulher. Vai ser feliz. Ah, meter um chifrão legal. A gente perdoa os erros. Erro bobo, gente. Só uma rachadinha. Traiu o Bolsonaro. Nós temos que levar em consideração isso. O ex-funcionário revelou em entrevista exclusiva que ele foi, que ela foi a primeira a controlar. Eu tô me segurando pra não rir disso que eu tô fazendo, gente. Desculpa. Ai. O ex-funcionário revelou. Eu realmente não consigo não rir de imaginar o Bolsonaro sendo corno. O ex-funcionário revelou em entrevista exclusiva que ela foi a primeira a controlar todo o recolhimento de parte do salário. Eu tenho certeza que ela roubou a família Bolsonaro. Ana Cristina. Ana Cristina. Grande beijo. Na real, só beijo também que ela roubou dinheiro nosso, né? O que que eu tô mandando de beijo? Ana Cristina. Vai à merda, mas um grande abraço. Pronto. Um meio termo. Roubou a gente, mas traiu o Bolsonaro pelo bombeirão. Então, esse meio termo. Vai à merda, mas um grande abraço pra você. Revelou em entrevista exclusiva que ela foi a primeira a controlar todo o recolhimento de parte do salário de todos os assessores parlamentares dos dois. Na parte da entrevista, Marcelo conta ter tido testemunha de diversos golpes praticados por Ana Cristina. O golpe tá aí, Bolsonaro. Cai quem quer. Não tá querendo aí toda hora querer meter golpezinho? Toma essa, Bolsonaro. Agora tá explicado. O Bolsonaro quer meter golpe toda hora porque a ex-mulher dele traumatizou nisso. Além de inúmeras traições, golpes. De quem o presidente se separou em 2007. O presidente teria conhecimento de alguns desses supostos crimes. Entretanto, pressionado por Ana Cristina, teria sido coniviente em diferentes momentos. Primeiro, durante a vida de casado, quando ela teria comandado sobre a anuência de Bolsonaro o desvio de dinheiro dos gabinetes dos dois filhos parlamentares. Depois, durante o tumultuado divórcio do casamento. Em 2008, segundo Marcelo, a advogada, em meio à disputa pela guarda de Jairzinho Renan Bolsonaro, conhecido popularmente como Adolfo, teria simulado o furto de um cofre em que o casal mantinha no Banco do Brasil para acusar o presidente. Cara, eu preciso de uma placa de áudio para eu colocar o Gil do Vigor gritando Brasil. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é o puro suco da fofoca política. Supostamente. Pausa na música, produção. Para a música aí, produção. Tudo que eu estou falando é supostamente, tá? Um grande beijo para todo mundo que quiser me processar. Supostamente. Na primeira vara da família alguma coisa. Ah, calma aí, vou botar aqui a tela para vocês verem também comigo, ó. Ana Cristina moveu uma ação em abril de 2008 na primeira vara de família do Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro, acusando Bolsonaro de ter roubado os pertences no Banco do Brasil. Dentro do cofre haviam joias, presta atenção, tinha joias de 600 mil reais, 30 mil dólares em espécie e cerca de 200 mil reais em dinheiro vivo. Um valor que calculado pelos repórteres para valores de 2018 era cerca de 1,6 milhão de reais. Segundo esse Marcelo, teria sido a própria Ana Cristina que esvaziou o cofre. Muito bom, incrível, viu? Então aqui a gente descobriu que além da ex-mulher do Bolsonaro meter um chifre nele, meteu um golpe. Nós temos a nova heroína do país. Eu, se fosse diretor lá da Marvel, eu chamava essa mulher para integrar os Vingadores. Pouca gente nesse país fez tanto quanto Ana Cristina. Roubou do Bolsonaro e ainda meteu um chifre, supostamente é... Incrível, muito bom, parabéns, tá? Melhorou a minha manhã saber que o Bolsonaro se ferrou legal por causa da ex. É, 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 é. Muito bom. Obrigado. Quem é que tinha mandado? Foi a Érica, né? Ô, Érica, muito obrigado por essa fofoca que você me mandou aqui agora que tinha vazado nesse momento da traição do Jair Bolsonaro. Muito bom. Eu devia ter colocado no Twitter que a gente estava falando sobre isso. Eu devia ter colocado lá no Twitter que a gente estava falando sobre... A fofoca do Jair Bolsonaro. Eu vou colocar agora, que nós estamos ao vivo falando sobre isso. Agora eu vou ter que esticar meu braço. Estamos ao vivo falando disso. E eu vou botar o... Será que é esse aqui o meu link do YouTube? Guilherme Amado fazendo jus ao sobrenome. Amado, exatamente. Cara, incrível. Sigam Guilherme Amado nas redes sociais que vocês estiverem, porque esse cara faz um trabalho incrível. Eu, eu... Assim, modéstia à parte, a minha timeline, eu sei que de uma galera também é assim, mas a minha timeline vale muita grana. A minha timeline é muito boa. A minha timeline, ela é... Eu tenho... Eu sigo todo mundo, né? Que eu tenho que seguir, porque eu tenho que saber o que o Churumi está falando do país. E eu também sigo muita gente de fora que é jornalista muito pequeno, muito local. Então, eu consigo achar vídeos muito rápido. Enfim, achei o tweet que eu queria mostrar. André, André, o André, lá no Twitter, tweetou sobre o Roger. O Roger é o integrante da banda lá, que participa do programa do Danilo Gentili. O Roger, ele é conhecido por um QI altíssimo, tá? O Roger é um defensor do Jair Bolsonaro também. O Roger é uma figura... Não tem nem muito o que falar. E aí, o André toitou dois tweets do Roger, tá? E um deles diz o seguinte. É uma aspas sobre um trecho dessa notícia de que a ex-mulher do Bolsonaro ficava com 80% do salário dele. E agora dá pra fazer uma junção de tudo. Agora tudo faz sentido. Por que o Roger está atacando a ex-mulher do Jair Bolsonaro e defendendo o Jair Bolsonaro nesse tweet? Porque o que ele diz? Diz o homem que trabalhou pra família. Que a ex-mulher do Bolsonaro ficava com 80% do salário. Todo mundo já entendeu até aqui, né? Podemos continuar. Música de entretenimento, produção. Que agora nós vamos rir da cara do Roger. Música de entretenimento, gente. Por favor. Aí. Janela do aplicativo. O que eu boto aqui, será? Vou botar essa aqui. Aí, música de entretenimento. Obrigado. Ex-mulher do Bolsonaro ficava com 80%. Todo mundo entendeu até aqui. Aí o Roger quis dizer o seguinte sobre esse cara. Ainda que seja verdade, porque o Roger, ele é uma pessoa que se preocupa com o julgamento antes do trânsito em julgado, entendeu? Ele não quer nenhuma condenação precipitada. Ele não quer nenhuma... Ele não quer nenhum tipo de injustiça. Então, ele disse o seguinte. Ainda que seja verdade, três observações. O Key Master tem três observações sobre a ex-mulher do Jair Bolsonaro ficar com 80% do salário dos funcionários e roubar do Jair Bolsonaro o cofre lá também. Mas aqui, nesse caso, ele só está falando salário. Não foi durante a presidência. O porquê que ele está dizendo isso? Porque o presidente só pode ser julgado sobre coisas que aconteceram enquanto ele era presidente. Quando o Bolsonaro sair dessa cadeira, ele vai sair. Pode ser que demore. Pode ser que ele não saia em 2022. Ele dê uma forçada e diga vou ficar aqui. Uma hora ele vai sair. Ele vai ser julgado por tudo isso que está acontecendo. Mas vai demorar um pouquinho. Viu? Música no timing. A música é no timing para acabar e começar. E devido a uma mixaria perto do que devia ser uma mixaria perto do que o Lula o Carta-Trunfo e o PT e o PT a alternativa desviou da Petrobras e aí ele disse segue. Ex-mulher do Bolsonaro ficava blá 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 diz homem que trabalhou para a família Odebrecht OAS Friboi Carne confiável tem nome Friboi Grande abraço aí para o Tony Ramos que entrou nessa que cagada que o Tony Ramos fez de carne confiável tem nome Friboi O empregado o empregado em questão certamente sabia da mutreta e participou voluntariamente do esquema e a observação que o André fez aqui do lado é tudo bem roubar certos valores e antes de ser eleito para a presidência se você roubou até virar presidente tá ok tá ok pro Roger tá ok e vamos dar destaque também que o André colocou aqui muito bem que o Roger dá um destaque gigantesco pro Laranja né o Roger dá um destaque incrível pro Laranja pro cara que recebia mil e trezentos reais no esquema da rachadinha não pra mulher do Bolsonaro e ela e ele tenta ali meio que deixar tipo ó ele participou voluntariamente desse dessa mutreta desse esquema que quem que era líder a mulher do Bolsonaro então ele tá aqui basicamente tirando o foco do Jair Bolsonaro o Roger tá aqui colocando o foco e o PT no funcionário que ganhava mil e trezentos reais mil e quinhentos reais e na mulher do Bolsonaro sabe ele só defendeu o Jair Bolsonaro dizendo o Lula roubou mais tá ok se isso realmente aconteceu foi antes de ser presidente então o Roger tem um coração incrível antes de ser presidente o Bolsonaro podia fazer o que ele quisesse cara eu queria ver se tivesse um vídeo do Bolsonaro chutando a cabeça de um nenê o que que essa galera ia arrumar de desculpa pra dizer não gente só um pouquinho ele tá ele não tá ele tava de coturno de milico ele não tava nem com uma bota de de com espora sabe só foi um chutezinho na verdade ele só tava botando pro lado ele só empurrou pro lado a cabeça do nenê o que que esse nenê tava fazendo no chão imoral inconsequente bandido bandidinho desde nenê já querendo se atirar no chão querendo ficar no chão no caminho dos outros eu queria muito ver um vídeo do Bolsonaro chutando a cabeça de um nenê porque eu queria ver o que o Roger ia twittar eu queria ver o que que essa galera ia colocar de desculpa parar o compartilhamento do tweet do Roger também que eu não aguento mais não sou obrigado a ficar olhando pra cara desse homem né deixa eu ver o que que vocês tão comentando quero ver o comentário de vocês vitimismo disse o patolindo e a Erika disse mas ele já arrancou a máscara de uma criança então ele já arrancou a máscara de duas crianças de três crianças ele já arrancou a máscara de muitas crianças mas assim aparentemente pode fazer isso tá liberado você chegar na rua pegar um nenê no colo que quiser chegar no teu colo e se ele tiver de máscara tu pode tirar pode tirar da cara dele e os pais não tem direito de reclamar e nem de dar na tua cara e você pode fazer isso tá na constituição aparentemente que o Bolsonaro faz isso todo dia e Obrigado.